Operação muito importante. E olha, a gente muda de assunto para falar que ontem aqui no Jornal Cultura a gente mostrou o projeto Gestores em Movimento, que atua na capacitação das pessoas ligadas à cultura para capacitação de recursos de projetos culturais. E a gente continua falando agora sobre o assunto com o João Guilherme, que é maestro. Boa tarde para você. Obrigada por aceitar o nosso convite, vir aqui até o estúdio do Jornal Cultura. Quais são os detalhes da programação e a abrangência de oportunidade para os fazedores de cultura? Então, o nosso programa Gestores em Movimento, que tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale, ele tem o objetivo de capacitar músicos e estudantes de música na gestão de salas de concerto, de salas de espetáculos, orquestras e teatros. E a oportunidade é justamente que eles metam a mão na massa. Então, eles passaram agora o primeiro, os participantes passaram o primeiro módulo tendo as palestras. Agora, no segundo módulo, eles se reúnem, se dividem, na verdade, em três salas oficinas. E eles criam uma programação que vai ser apresentada no final de agosto no Festival Gestores em Movimento, que acontece aqui, em Belém do Pará, entre 29 de agosto e 1 de setembro. E as inscrições para participar desse projeto ainda estão abertas? Como é que esse gestor cultural pode participar? Os participantes já estão em pleno vapor no programa. Agora, a oportunidade seria para uma outra vinda aqui, a Belém do Pará, ou em alguma cidade ou estado próximo que as pessoas possam se deslocar e participar. O projeto é inédito aqui, né? Como é que vai funcionar essa apresentação em agosto? Rayana, na verdade, não é inédito. Nós tivemos aqui o ano passado, fizemos uma edição com grande sucesso lá no MEP, e agora nós estamos fazendo lá no Instituto, na Fundação Amazônica de Música, da professora Glória Caputo. E nós teremos agora o segundo módulo, que é online. Então, eu trabalho com eles online, toda a questão da produção desses concertos, organização dos concertos. Eles recebem uma dotação orçamentária para poder contratar os artistas e os produtores, enfim, todos os técnicos necessários para colocar esses espetáculos no palco. E a partir do dia 29 de agosto, eles realizam isso lá também na Fundação Amazônica. Maravilha. E qual é a diferença da programação do ano passado para essa? O que a gente tem de novidade? Nós estamos focando mais na música de concerto, que eu acho que uma coisa que é tão importante aqui em Belém do Pará, vocês têm uma cidade que transpira música, um teatro maravilhoso, que é o Teatro da Paz, com um festival de ópera que é um dos principais do país. E o que nós queremos é justamente capacitar gestores que possam apresentar projetos e possam ocupar cargos de gestão, de administração nesses equipamentos culturais, para poder fazer projetos de longo prazo, que realmente fortaleçam essa cadeia produtiva da música de concerto aqui no Pará. Perfeito, João. Muito obrigada. Eu imagino o quanto é importante programações como essa para todos os fazedores de cultura. Muito obrigado, Raíssa, pela oportunidade.